Você já teve alguma proposta que não foi pelas vias de regras como um cara bonito, saiu do BBB ou faz sucesso nas redes sociais? Óbvio, a gente não vai entrar em mérito de quem é e o que foi, mas você já teve alguma proposta, alguma situação que você falou assim, talvez por aqui eu possa cortar um caminho, mas talvez não seja... Cara, no meio não, acredita? Não, no meio artístico, tanto em TV e etc. não. Já aconteceu de ter internet, sabe, de pessoas me mandarem e-mails... E-mail? É, me mandou e-mail, tipo, homem, mulher, tipo, ó, sou uma pessoa super reservada e etc. E estou disposto a te oferecer 30 mil reais pra sair comigo, tipo, nesse lugar. 30 mil reais? E eu, obviamente, nunca respondi, né, e também não é o que eu pretendo em vida e carreira e etc.